Opa galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal E hoje eu trago pra vocês um jogo que eu gostei muito de botar aqui no canal Só que uma outra versão dele, teve várias porque o jogo obviamente fez um sucesso O novo jogo é Bubble Blast e já é o terceiro jogo, vamos dizer assim, da franquia desse tema Que aparece aqui no canal, desse título incrível, Bubble Blast E esse é o Sports Edition galera, parece que vai ser bem bacana, bem daorinha Que eu acho que a gente vai gostar muito de jogar esse jogo, acho que tem mais uma versão além dessa Eu vou trazer todas aqui pro canal, e é mais um jogo da Magma Studios galera Ah, porque você trouxe mais um jogo da Magma, você sempre tá em jogos repetidos das mesmas empresas Porque é isso que eu faço galera, eu pego um dia, começo a baixar jogo Gostei do jogo, vou ver a empresa que é, aí eu baixo todos os jogos daquela empresa Baixo todos os jogos de outras e outras, até não tem mais jogo pra me jogar O que vai ser impossível de acontecer, mesmo que eu jogue tipo mil jogos por dia durante 10 anos Isso nunca vai acontecer, nunca vou jogar todos os jogos que eu puder Nem de celular, imagina de tudo Mas enfim galera, sem mais delongas, bora lá jogar Pousou? Modo clássico Bacana, agora já tem 6 personagens, são 6 bolas de esporte diferentes Temos a bola de bilhar, de futebol, de golfe, de futebol americano, de basquete e de beisebol Qual que é mais legalzinha? A de futebol americano parece um sapo Mas a minha favorita é a de bilhar Pacote 1, missão 1 Tem várias missões nesses jogos, eu gosto disso Tute me, toque me Encostei e já passei Passei de novo É, o estilo do jogo é o mesmo, só muda a temática, mas é muito divertido esse jogo Então eu vou jogar bastante isso aqui Até porque eu sou viciado, vocês estão ligados que eu sou viciado nesse jogo Passei de novo galera Começa assim, sempre faço, depois vai ficando Aí ó, do nada dá um pulo de dificuldade absurdo né Não sei se isso é um defeito positivo ou negativo né Ó, o cenário vai mudando, que bacana Agora tem isso, eu não tinha antes Eu tenho uma última tentativa e eu passei, vamos lá Eu tenho três tentativas nesse aqui Vamos lá, próximo Caramba, já estamos no jogo 1 do 9 galera Eu estou pegando a maioria desse jogo Próxima missão Mudou de novo o cenário, bacana Tem cenário de todos os joguinhos do Netsport Passamos de novo, vamos lá Não é clicar, não é sempre numa bola aleatória e você já passa Parece fácil, mas não é Tem exatamente uma única, eu estou tendo a sorte Tem uma única bola que vai fazer todas as outras Atingir todas as outras Talvez tenha mais de uma tentativa Mas não são todas que vão funcionar né É isso que eu quero dizer Passei de novo Um lugar todo hein galera Nossa, faltou uma viu Tem Eles podem usar as dicas, mas eu acho que por enquanto não é necessário Boa Consegui, consegui mais uma aí Pelo menos mais uma e vamos para a próxima Passei na cagada mesmo Foi cagada mesmo, não vou mentir Foi sim Quer dizer, quase todas aqui foram isso Bom, eu tenho uma última chance Vamos ver se eu consigo agora Perdi Eu tenho que começar por essa E depois eu vou Para essa Boa Vamos para cá Puxa, acabaram minhas chances na última Vou começar por essa Já me ferrei aqui Improvável que Essa atinge a todos Caramba Consegui Nível 1 do 18 E eu ainda não Acabei isso aqui É viciante O barulhinho que faz o jogo em si É muito viciante 1 do 19 Meu, tem muita missão nesse jogo Mas é bem São missões rápidas Então dá para entender São missões bem rápidas Boa 1 do 20 Vamos ver se Última chance 1 do 21 Meu Deus Quantas missões tem Não é possível 1 do 23 Mano É muitas missões Isso aqui já é mais difícil Porque Eu já perdi Provavelmente perdi Isso aqui Não Não, passei Já não Lembrando que a jogabilidade do jogo É bem simples Ele é viciante Exatamente por ser simples Jogos viciantes Sempre ia ser simples Nada absurdo Não Tá Você tem a quantidade de chances Aqui Aí você Só clica na bola Que você quer Ela vai jogar Explodir E jogar 4 pontinhos Esses 4 pontos Vai atingir outra bola Que pode explodir Ela só não vai explodir Se ela for pequena Porque ela cresce Até explodir E aí Quanto menor for Mais ela vai ter que crescer Mais você vai ter que acertar ela Para que ela exploda E acerte outras É uma Lógica um pouco difícil Mas logo que você Começa a jogar Você já entende o raciocínio E não é tão difícil Assim também Né galera Perdi Fazer aqui Essa é como Uma última missão Beleza galera Se não vai ficar Que nem um louco Jogando isso aqui Caramba Eu desperdicei Todas as minhas chances Olha quantas chances Eu já tenho que ter Para ter uma chance De passar isso aqui E eu não estou conseguindo passar Mas é isso galera Para não prolongar muito o vídeo Eu vou ficando por aqui Beleza Eu fiz 24 níveis E foi tipo Para mim não passou Tipo 5 minutos de jogar E eu gostei muito desse jogo Eu vou ficando por aqui Beleza Não vai você passar Desse tempo mesmo Eu vou ficando por aqui Espero que você tenha gostado Desse vídeo Desse jogo Se você gostou Você pode baixá-lo gratuitamente Beleza O Blast E vai aparecer Todas as versões dele Você vai achar Que você mais gostar O tema que você mais gostar Eu vou ficando por aqui Falou Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui